E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Simples Nacional, vamos ver que tipo de empresa que pode aderir ao Simples Nacional, qual empresa que pode entrar nesse regime de tributação. Quer saber um pouco mais sobre este assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, já vou adiantando que para quem quer empreender, o Simples Nacional não tem nada de simples, apesar da ideia ser de descomplicar a vida das micro e pequenas empresas, esse sistema tributário aí não tem nada de simples, mas é uma boa opção para poder entrar aí no mundo do empreendedorismo. Vale dizer pessoal, vale lembrar que no ano passado, em 2018, o Simples Nacional sofreu algumas alterações, uma delas foi em relação ao limite da receita bruta anual para as empresas participantes do Simples Nacional, que passou a ser de até 4,8 milhões de reais. Então qualquer empresa que ganha até 4,8 milhões de reais teve aí algumas alterações. Para quem não sabe, o Simples Nacional é um regime com uma guia única, ou seja, você paga todos os impostos em um único boleto, em uma única guia. Além disso, as alíquotas ficaram aí supostamente mais favoráveis para as empresas. E o que se paga nesse regime de tributação do Simples Nacional? O Simples Nacional vai reunir vários impostos em uma única guia, como eu já disse. Você vai pagar dentro de um boleto só o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, o PIS, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, já paga também dentro do boleto o ICMS, paga também o ISS, que é o Imposto Municipal, e também paga o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Uma dúvida bastante frequente é que tipo de empresa pode ser optante pelo Simples Nacional? Bom, pessoal, isso aqui é assim, tem a possibilidade de serem optantes do Simples Nacional as EME, que são as microempresas, e empresas de pequeno porte. Se você já tem uma empresa ou quer abrir uma empresa e percebeu que é vantajoso escolher por esse regime de tributação simplificado, pode fazer a migração, mas não são todas as empresas que podem participar do Simples. Vamos ver aqui algumas qualificações para poder fazer parte do regime do Simples Nacional. Tem que ter uma receita bruta anual de até no máximo 4,8 milhões de reais, ou seja, a sua empresa não pode faturar mais do que isso. Tem que ser uma empresa sem dívida com a União ou com o INSS. Se você tiver dívida, primeiro você vai ter que sanar essas dívidas aí. Empresas que estejam regulares com cadastros fiscais. Também não pode estar exercendo atividade com serviços financeiros. Empresas que não prestam serviço de transporte, com exceção de serviço de transporte fluvial, né, pessoal? Para quem não sabe o que é transporte fluvial, são aqueles transportes relacionados com rio, barco, etc. Não pode ser uma empresa que importa combustíveis. Não pode ser uma empresa que fabrica veículos, né? Então a empresa não pode fabricar veículos. Empresas que não sejam distribuidoras ou geradoras de energia elétrica. Também quem não realiza locação de imóveis próprios e nem trabalha com loteamento e incorporação de imóveis. Também quem não atua com sessão ou locação de mão de obra. Empresas que não produzam ou comercializem cigarros e assemelhados. Armas de fogo também. Refrigerantes e bebidas alcoólicas. Exceto aí para pequenos produtores. E pessoas jurídicas que não têm o sócio no exterior. Tendo esses pré-requisitos, você já pode estar pensando em entrar no Simples. E quanto que se paga de tributos aí dentro do Simples Nacional? Bom, pessoal, as novas tabelas do Simples Nacional, elas foram resumidas em 5 anexos que é criados aí pela lei. São 3 deles criados para serviço, um para o comércio e outro para a indústria. Vamos ver aí então aí. No anexo 1, são empresas voltadas ao comércio. No anexo 2, compostos aí por fábricas e indústria e empresas industriais. Já no anexo 3, são empresas que prestam serviços de instalação, reparos e manutenção, agência de viagens e academia. Fazem parte deste anexo também empresas que sejam escritório de contabilidade, empresas de medicina e odontologia. Já no anexo 4, estão neste grupo empresas que oferecem serviços de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis e serviços advocatiz. E por último, no anexo 5, estão inseridas as empresas que prestam serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outras. Para maiores informações, pessoal, eu recomendo vocês olhar a lei número 155 e a lei complementar número 123 atualizada. Você pode ver aqui na internet e lá tem todo o passo a passo aí. Então basicamente, esses são os pré-requisitos para você poder colocar a sua empresa dentro do Simples Nacional neste ano de 2019. Lembre-se, o Simples não tem nada de simples, mas é uma opção bastante viável aí quando comparado, por exemplo, ao lucro presumido e ao lucro real. Então, de repente, compensa você entrar dentro do Simples aí, para ter uma maneira mais simples de pagar os tributos e às vezes até com uma alíquota menor. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E até amanhã. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Fui! Aproveita aí para conhecer o canal parceiro, o canal Opinião Sincera. Links na descrição. Conheça também o meu canal secundário. O link vai ficar aí para vocês também. E até a próxima. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri